MÚSICA Porque esse cara fala que O Carnaval de Salvador, os camarins E os camarotes são como Sodoma e Gomorra Ou ele não assistiu direito o filme Ou ele não respeita a minha mãe Que tava lá também, entendeu? Curtindo o Carnaval Minha mãe não é puta As mães do povo não é puta Nem sua, nem dela, nem vocês Por que você acha que ele tá assim agora? Pô, eu acabei de falar Eu falo bem, eu falo mal, eu tô na mídia E eu vou atingir o povo que é lerdo Que não empresta atenção Porque, né, tio Não era assim, né, velho Ele fazia Carnaval Mas tão usando a mídia pra estratégia Ou eu chego Pronto Márcio Vitor meteu o pau no Bom Preço Amanhã eu tô na mídia Aí o Bom Preço vem atrás de mim Eu peço um patrocínio a ele E ele vira meu patrocinador O que Netinho tá fazendo É ligação política com o Bolsonaro É ligação política com... É aquele candidato deputado Ele saiu candidato Ele quer ganhar a atenção das pessoas Aí agora ele fala mal Depois ele fala bem Netinho tá fazendo o jogo, entendeu? E quem tá perdendo nesse jogo É o povo da Bahia Que tá puto com ele Perdendo não, que a gente ganha Se o cara não gostava Que se sai daqui Mas eu acho que ele tá pagando Um grande mico Em tá metendo o pau no Carnaval A festa que projetou ele pro mundo E que ele viveu a vida toda E que ele viveu Inclusive participava Da Sodoma Zigomorra também Que ele mesmo julga o povo fazer Exatamente, é E tá metendo o pau E o povo da Bahia sabe Dessa parada que ele fazia Essas paradas E ele tá achando que não E tá metendo o pau Num negócio que Ele ajudou a construir Ele tá autodestruindo Por causa de política Então deve tá sem dinheiro E Ivete Sangalo Que ajudou esse cara, mano A música da Bahia Que eu postei Todo mundo postou Todo mundo postou Pra salvar Pra ajudar ele As orações, mano E agora ele mete o pau na Bahia Ele é um cara querido Era um cara querido Ele não precisava ter feito isso Até que o Salvador Fosse realmente Sodoma e Gomorra Mas é gostoso Pra caralho Que as pessoas pagam caro Pra vir pra cá Marcas pagam caro E ele perdeu Só fez perder E na urna Se depender de mim Eu faço campanha contra Porque eu não quero Político já assim Se perdeu nessa campanha De bolsominio Que ele tá aí Que ele virou um bolsominio total Se ele se perdeu nisso aí Assim, eu acho Que Netinho Antes disso Ele já vem perdidão Há muito tempo Então, inclusive Essa coisa da saúde Que tá acontecendo com ele É uma questão Que a gente deveria Tá mais preocupado Do que ele tá tentando Pagar as contas Que ele tá devendo Pra ele Sabe, eu jogo uma polêmica Aqui um pouquinho Vou pagando as contas Acho que alguém Que tá do lado dele Alguém que tá com ele Deve tá induzindo Muito negativamente a ele Ele tá com os olhos fechados Tá metendo um pau em todo mundo E é uma pessoa Que eu vou lhe dizer assim Um artista, mano Que é foda, velho E todos os defeitos dele Não me apaga a qualidade Do que Netinho é Sempre me tratou bem Sempre foi um cara Importante na música E ele tem esse Não tem como apagar mila Na voz dele, velho Tem como apagar mila Na voz dele É, mas mano Já proibiu ele de cantar Aí é briga deles dois Mas vai deixar ele tocar? Não vai, entendeu? E quando vê na sua cabeça Mas na plataforma digital Na plataforma digital Ele tá lá Na voz dele, entendeu? Então é uma briga Deles dois Massa Vai pro direito Não vai cantar Mas ele tá vacilando Exatamente nessa questão De querer atingir algo Politicamente Poderia ir por uma via De valorização O carnaval é massa As pessoas que vão ali Tem gente do Sodoma Do Sodoma Mas tem minha mãe Tem meus pais Tem minha família Que tão lá Que não São também Mas não são Você segue ele no Instagram? Não Então você vai ver Que o Sodoma É ficha do que ele posta lá Do que? Das coisas que ele posta No Instagram dele Do que ele tá falando Da Bahia? Não Da Bahia Do geral, irmão Ele falou do dia Que a vacina não presta Que o Sodoma É loucura Mas vamos nessa Se eu for falar dele aqui Não tem coisa Ele disse que a vacina não presta Era um cara que eu queria Que tivesse com a cabeça no lugar Porque somaria muito Nessa retomada da Bahia Nessa retomada de música E na valorização do nosso povo Teria pessoas importantes Como fez a história Pra falar Ele é importante E seria legal Que ele pegasse uma mãe de santa Assim pra tomar uma banha de folha Pra voltar pro lugar Que tá Pra voltar pro lugar